Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui em Japutinha, na cidade do Polo da Moda E... que aqui é a cidade da moda, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em Japutinha, comprando uma roupinha aqui Umas roupas legais, com esse cara aqui maravilhoso É... Rorivaldo, né? O Divaldo O Divaldo Mostra o casaquinho que você comprou, Mariana, pra ver, ó Olha que lindo Arrasei, não arrasei? Arrasou, ó A Mariana comprou essa blusinha aqui também, gente, ó Por 12 reais, ó, a basiquinha Olha que bonito, pra vocês verem, ó, pra pôr por baixo do casaco, ó Olha lá Olha lá E aqui é muito barato, tá muito barato Convido a vocês a vir pra cá, comprar umas roupinhas Roupas Roupas Na... Pra loja dele Na Tesselã da Moda, loja 43 Na Galeria Bonaldi, na Senador Luiz Lisboa, aqui no centro de Jacutinha Vem pra cá, gente Um beijo Estou aqui em Jacutinha Com essa vendedora maravilhosa Que é a Marley Nossa querida Marley Olha as roupas, que lindas Olha o cachecol que eu vim comprar aqui pra minha mãe Olha que lindo Olha que arraso Luzinha de gola choker Tá na moda agora esse ano Toda trançada Também tem no fio flamê Maravilhosa Também a gente tem casaquinhas assim, olha, tipo blazer Qual que é a rendeira daqui da loja? Aqui é Marley Modas do Tricô Arrua Coronel Estevam, 118, centro da cidade Vem pra cá Vem pra cá, gente Música 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 Oi pessoal, estou aqui acabando as minhas compras Encerrando aqui em Jabutinha E espero que vocês gostem desse vídeo Ah, vou mostrar aqui minhas compras pra vocês E ó, pessoal, vem pra cá Tem muita coisa legal Espero que vocês gostem daqui da cidade E um beijo pra vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau